Hoje A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade, que saudade que eu tô na menina Ai, que saudade, que saudade que eu tô na menina Eu canto parte do alto na colina A noite inteira, desloco duas fotos Só pra ver a menina parceira Que me encanta e fascina Me faz escravo da paixão Minha musa, luz divina De encanto e sedução Vou ficar, vou ficar, vou ficar Hoje eu vou ficar, eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade, que saudade que eu tô na menina Ai, que saudade, que saudade que eu tô na menina Quando eu chego na colina A lua ilumina a minha inspiração Faço o verso de improviso Porque sou preciso em minha oração O verso que faço pra aquela menina Que é minha sina e minha paixão É meu universo e nunca termina Pois se encontra dentro do meu coração Eu vou ficar, sim, senhor Hoje eu vou ficar, eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade, que saudade que eu tô na menina Ai, que saudade, que saudade que eu tô na menina Madrugada fascinante Da o qual sou amante, não posso negar Me envolve a todo instante Quando me põe a versar Pois o verso me aproxima Das mais velhas rimas que nunca tem fim Daquela menina a noite ilumina Traz as estrelas pra junto de mim Eu vou ficar, sim, senhor Hoje eu vou ficar, eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade, que saudade que eu tô na menina Ai, que saudade, que saudade que eu tô na menina Todo mundo no refrão, todo mundo no refrão, vai! Hoje eu vou ficar, eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade, que saudade que eu tô na menina Ai, que saudade, que saudade que eu tô na menina Eu vou ficar, sim, senhor Hoje eu vou ficar, eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade, que saudade que eu tô na menina Ai, que saudade, que saudade que eu tô na menina Menina da colina Chega pra sambar Uma teoria minha e do Ronaldinho Que está no fundo de quintal Uma música falando sobre Mais ou menos um protesto daquelas pessoas que Dizem que fazem samba, mas na verdade não é samba É onde a gente fala No fundo eu sei que você sente sede de samba Então a gente Dá mais ou menos uma atentada pra pessoa Olha, você tá falando que você tá fazendo samba Mas isso não é samba, isso aí é outra coisa Vem pra nossa linha E que faz também uma música que chama a galera pra sambar Então vamos mostrar aqui, deixa eu ir comigo Vamos chegando É por aqui É samba pra chegar Quem chega pode sambar Quem tal? Quem tal tá junto Por aqui Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Fundo de quintal Perço de terreiro de bamba Vamos que o pagode é o samba E lá, iá, lá, iá Fundo de quintal Na palma da mão abre a roda Já faz tempo é agora que é moda E lá, iá, lá, iá Fundo de quintal Perço de terreiro de bamba Vamos que o pagode é o samba E lá, iá, lá, iá Fundo de quintal Na palma da mão abre a roda Mas tem tempo é agora que é moda E lá, iá, lá, iá No fundo No fundo eu sei que você sente sede de samba No morro no asfalto te canta e faz você sambar Quem mexe por baixo levanta e sacode a galera E faz a rima poesia e expressão popular No fundo eu sei que você sente sede de samba No morro no asfalto te canta e faz você sambar Quem mexe por baixo levanta e sacode a galera E faz a rima poesia e expressão popular Eu vou Vou mandar te buscar Eu vou No samba te pegar Eu vou Até o sol raiar Eu vou Então chega pra cá pra sambar Se o samba tá legal Eu vou É fundo de quintal Eu vou Até lá pra sambar Eu vou E samba não faz mal, eu vou Vou mandar te buscar, eu vou Pro samba te pegar, eu vou Até o sol raiar, eu vou Então chega pra cá pra sambar Se o samba tá legal, eu vou É fundo de quintal, eu vou Até lá pra sambar, eu vou E samba não faz mal Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Eu quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar